E gente, tem denúncia de flagrante também de trabalho infantil. Ah, isso aconteceu em Coronel Vivida, o Raul Estanazio é quem tem as informações pra gente. Raul, o lugar de criança é na escola, né? Se quer ajudar os pais num trabalho ou outro, a gente até entende, só que não era bem essa a história dessa vez, né? Exatamente, Beatriz. Dois adolescentes, tá uma garota e também um garoto, ambos de 16 anos, e um garotinho, uma criança de apenas 10 anos. Esses três foram flagrados aí pelo Conselho Tutelar em Coronel Vivida, vendendo maçãs, batendo porta em porta. Estavam carregando, inclusive, várias sacolas com maçãs fazendo aí a venda. Mas detalhe nesta informação, a mulher que estava levando essas crianças, aliás, essa criança e os dois adolescentes para venderem maçãs em Coronel Vivida, lá no sudoeste do estado, ela não saía pra participar da venda, não. Ela ficava dentro do veículo esperando essas crianças baterem porta em porta. O Conselho Tutelar abordou as crianças, elas relataram aí realmente que a mulher estava dentro do carro, aguardando eles efetuarem aí esse trabalho, e eles relataram ainda que não vendem maçãs apenas em Coronel Vivida, mas sim na região toda, e eles são de pato branco. A mulher que estava dentro do carro, ela foi abordada pela polícia militar na sequência, e ela disse que era melhor que os adolescentes e também a criança estivessem trabalhando do que estarem roubando. A mãe de uma das crianças, ela foi chamada pelo Conselho Tutelar, e ela disse que ela precisava, precisou colocar a criança para trabalhar, porque ela não tem como sustentar a casa sozinha. Nossa equipe entrou em contato com o Conselho Tutelar, lá do sudoeste do estado, e também com a polícia militar, agora a entrevista com eles na tela do Balanço Geral. Então, o atendimento se deu devido a uma denúncia recebida no telefone fixo do Conselho Tutelar, onde a denunciante relatava que haveria em um determinado bairro crianças vendendo maçã. O Conselho Tutelar foi em loco averiguar, e realmente a situação foi constatada, onde que tinha uma criança de 10 anos, aparentemente, aparentava ter uns 6 anos de idade, um irmão dessa criança de 10 anos, um adolescente de 16 e outra adolescente de 16 anos. No decorrer da situação, foi observado que, numa sombra, tinha uma mulher dentro de um carro, esperando, por exemplo, essas crianças iam até as casas, ofereciam, vendiam, pegavam o dinheiro, traziam para ela, e ela dava outras sacolas para essas crianças irem novamente fazer mais vendas. Diante do fato, foi acionada a polícia militar, onde essa mulher foi conduzida até a 3ª Companhia de Polícia, no qual foi lavrado o boletim de ocorrência, e um termo circunstanciado para que essa pessoa responda junto ao judiciário. Dando sequência no atendimento, essas crianças foram entregues para os seus responsáveis, sob termo de entrega, e na sequência foi encaminhado o relatório informativo do atendimento ao Conselho Tutelar de Pato Branco, porque essas crianças pertencem ao município de Pato Branco. É importante ressaltar também que essa pessoa que estava com essas adolescentes e com essa criança não tem nenhum vínculo familiar. E a questão, por exemplo, das atividades escolares, devido a esse período de pandemia, as atividades acontecem no período de manhã e tarde, e as aulas online, nunca à noite. Então, essas crianças saíam de manhã, retornavam no final da tarde e não estavam fazendo essas atividades. Essa mulher foi encaminhada à 3ª Companhia do 3º Batalhão, no mesmo município, onde foi lavrado, no termo circunstanciado, e a mesma, posteriormente, será intimada no fórum, bem como aos pais dos adolescentes e da criança. Nós sabemos que, ultimamente, há um grande desemprego onde os pais usam os seus filhos para complementar a renda. Então, nós pedimos aos pais que tenham filhos maiores de 14 anos que procuram uma agência do trabalhador e lá se informa a lei do menor de aprendiz, no qual este adolescente está amparado por lei e será conduzido a uma vaga de emprego a qual estará amparada por lei.